Acendeu a vela, o sábado não vai começar A era de chama, que ele vai chorar pro povo cantar A hora que não cansa, mas tem esperança no nosso bebê O sábado é a vela, que está esperando em você Acendeu, mas ele vai chorar pro povo cantar A era de chama, que ele vai chorar pro povo cantar A hora que não cansa, mas tem esperança no nosso bebê O sábado é a vela, que está esperando em você Vem a placa pra cantar, vem a placa pra se ver Uma só pra rivalar, que a mãe esqueceu Vem a placa pra se ver, vem a placa pra se ver O sábado é a vela, que está esperando em você Acendeu, mas ele vai chorar pro povo cantar A era de chama, que ele vai chorar pro povo cantar A hora que não cansa, mas tem esperança no nosso bebê O sábado é a vela, que está esperando em você Acendeu, mas ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar A hora que não cansa, mas tem esperança no nosso bebê O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar A luz do sábado é a vela, que conduz a inspiração E servos a luz e luz, a luz e 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 a luz O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar O sábado é a vela, que ele vai chorar pro povo cantar A gratuira é uma grande esperança Pela força, Moussa! Acendeu, acendeu É uma grande esperança Pela força, Moussa! A gratuira é uma grande esperança Mas não é que chama, que vem pra chão Porra da A gratuira é uma grande esperança Pela força, Moussa! Você é a bata, 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 Moussa! Moussa! Moussa!